Deixando um pouquinho nossa Rondônia, peguei um avião até Manaus, no Amazonas. Quis assistir ao retorno presencial do Festival Folclórico de Parintins. Do porto da cidade de Manaus, saem as embarcações para quem prefere ir de barco até a ilha Tupinambarana. É um rolê para quem gosta de festa, animação e curtir demais com os amigos. A viagem em si já é uma das atrações. Entre uma atuada e outra, a natureza vai fazendo o seu espetáculo. Quem vai ganhar esse ano? Garantido. É o quê? Garantido. Pelo visto, a rivalidade passa rápido por aqui, viu? Ah, porque o marido vai no troco de boi. Depois de mais de 20 horas de viagem, chegamos a Parintins. A cidade, com pouco mais de 100 mil habitantes, se transforma na época do festival. Além dos moradores, a ilha chega a receber mais de 80 mil turistas. Quem vive aqui, além da paixão declarada pelos bois garantido e caprichoso, aproveita do período para fazer uma graninha extra. Os moradores alugam as casas para os turistas, vendem comida, bebida, artesanato e fazem do festival uma grande oportunidade para brincar de boi e movimentar a economia da cidade. O festival é um acontecimento tão esperado que muda a rotina de todo mundo. Assim como tem aqueles que vêm para aproveitar a festa, a gente aproveita para trabalhar, para complementar a renda. E isso é tudo isso, né? Quem quer assistir as apresentações do festival ou compram ingressos antecipados ou encaram algumas horas de fila para acessar o Bombódromo, local das apresentações e, de quebra, fazem parte do show. A gente chega cedo, dá para ver se prende, aproveitar a galera. Põe, pensa, né? Vai dar o sangue aí pelo caprichoso? Sim, com certeza. O que dá para sentir quando chega para a gente e você consegue explicar? Não tem como explicar. Adoraria poder trazer todo mundo para cá. É importante que o festival seja divulgado, se não conhecia, que todo mundo venha. Quem vai aqui para as arquibancadas populares aqui é o povo da comunidade. A galera que faz o festival fica muito mais bonita. Todo mundo que está nas arquibancadas encarou as filas. E agora ensaiam, porque também participam do espetáculo. A evolução da galera vale ponto. Vai, Marina! Já manda a Nascinha! Vai, sei! O mundo no Espírito! De parentes para o mundo, Rondônia! O Festival Folclórico de Parintins retorna ao bumbódromo depois de dois anos, sem apresentações com o público, por conta da pandemia. O boi caprichoso foi o vencedor dessa edição e trouxe o tema Amazônia, nossa luta em poesia, e mostrou que com arte também se luta. O boi garantido apresentou o tema Amazônia do povo vermelho e arrepiou artistas e plateia, com a emoção traduzida em tons encarnados. Hora é dançar, Milena! Assim, com a emoção!